MÚSICA MÚSICA 1, 2, 3 Ora, muito boa noite pessoal, está tudo bem esforçado Ora, então, boa noite, sabe, eles são do Grupo de Pai e Madeira e queremos poder agir-se de vida E claro, queremos todas agir-se de vida, com muita, muita força, quer dizer, que está muito boa Vem-me dizer que dá de armas e vem dançar, que dá na minha dança E dá-me fogo e essa chave, que sabes dar, o meu corpo balança Tu és aquilo que eu quero e até desespero, sem ti não sou nada Os teus bens são doçura, vão levar-me à loucura e vou entregar-me a ti Ai, ué, os teus bens são doçura, ai, ué, e vão levar-me à loucura Ai, ué, ai, 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 Vem me dizer que não é mais E vai dançar Entrar na minha dança E nada não ia se achar E sabe estar Com muita pura dança Tu és aquele que eu quero E até te desespero Sentido ou sonhada Os teus beijos são doçura Vão lutar-me a loucura E vão entregar-me a ti Ai o erro Os teus beijos são doçura Ai o erro E vão lutar-me a loucura Não conseguiu esperar Os teus beijos são doçura Ai o erro E vão lutar-me a loucura Ai o erro Ai, 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 não se comigo morene, quero sentir como amor Ai, 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 não se comigo morene, vou nós mormud той do amor E você está aqui na minha casa E vem dançar, entra na minha graça E nada com isso chama Pensava já, como eu estou balançando Tu és aquilo que eu quero E em tempo espero Sem que não sou nada Os teus grandes são massura Vão levar minha loucura E vou me entregar de ti Os teus grandes são massura E vão levar minha loucura Não consigo esperar Os teus grandes são massura E vão levar minha loucura Ai, 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 ai Ai, 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 ai Dança comigo, moreno Quero sentir teu calor Ai, 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 ai Ai, 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 ai Dança comigo, moreno Nossa dança de amor Olha, assim, vocês são bem-vindos Transcrição e Legendas Pedro Negri